Olá, queridos amigos, continuamos o nosso estudo Reflexão no Livro de Salmos. O Salmo 84 é uma obra que explora a relação entre a alegria e o desassossego na vida de Davi. A melancolia do rei parece ser o efeito de um distanciamento do santuário e daqueles que ele amava. O Salmo descreve como essa tristeza é derivada do conceito da presença e do encontro entre Deus e o homem. Além disso, o Salmo é um chamado ao fortalecimento e refrigério na vida cristã. O tabernáculo do templo de Davi era o local onde Deus se manifestava. Portanto, este era também o local onde o povo se encontrava com o seu Deus. No Salmo 84, Davi expressa a alegria e o prazer de saber que existe um local em que Deus se manifesta. Versículo 1 Todavia, por algum motivo, ele não podia estar lá. Situação que lhe causava anseio e desfalecimento, como diz o verso 2. A esperança de estar no santuário do Senhor não é somente um anseio de Davi, mas a expressão do coração de todo aquele que vive com o Senhor. No fim dos tempos, os salvos estarão no santuário de Deus e não sofrerão mais com as vicissitudes desta vida. O homem naturalmente anseia por coisas, sejam elas virtuosas ou viciosas. Através do Salmo 84, Deus faz um convite a todos os que sofrem sob o peso de cuidados deste mundo. Se você está nesta situação, o Senhor que habita em seu santuário lhe assevera que você não está sozinho. Sua entronização em seu santuário é um lembrete a toda a humanidade, de que tudo depende dele e de que ele conhece as necessidades dos seres humanos. Tal confiança é parte do crescimento e do amadurecimento em Cristo. Outra lição a ser destacada neste Salmo é a necessidade de refrigério e fortalecimento daquele que anseia ou sofre por algo. Assim, após declarar suas angústias, Davi declara que a origem de seu poder para resistir aos dias maus está em Deus, um Deus poderoso que o sustém. Essa capacidade de resistir não é intrínseca ao ser humano. Em realidade, um caráter nobre é resultado da disciplina própria, da sujeção da natureza inferior pela superior. A renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao ser humano. O Salmo 84 demonstra que a disciplina deve ser vista na vida cristã em duas circunstâncias. A primeira é a oração e a santificação das afeições do coração. A oração sincera é uma necessidade dos últimos dias. Como foi com Davi, os cristãos devem hoje orar fervorosamente ao Senhor e nele encontrar refúgio, pois ele não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Além disso, o cultivo da santidade é perceptível, em primeiro lugar, no vínculo mais próximo do indivíduo, o lar. Ali, o indivíduo deve demonstrar uma influência purificadora, pois está próximo de Jesus. Para aquele que sente as ansiedades da vida, Deus o convida a confiar nele, pois tudo é possível ao Senhor dos exércitos. Por outro lado, é necessário receber refrigério do Senhor, sendo fiel e buscando uma vida santa por meio da oração e do relacionamento com o Senhor. Comece o dia com esse pensamento de encontrar em Deus tudo aquilo que você precisa para uma vida de paz. Que o nosso Pai Celestial abençoe você. Que o nosso Pai Celestial abençoe você.